Arrume sua mala que eu vim pra tirar, você de vez tá aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, eu vou nem aí, deixa eu falar A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Hoje é aniversário dela, pra mim não sei o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que vem, quando eu tô cada um daqueles chamam de Deus Vamos cagar a letra, vai pra sério Bora tu, ele não quer um cantor mais, também Vai Vai Vamos cagar a letra, vai Não, 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 não é ruim não porque... A gente só ser mulher é pra Deus Aqui é a sua É bom, chega a sua É bom, é de graça Tá bom? Bora galera, bom dia Vamos aqui no Rio de Janeiro, vamos aqui no Rio de Janeiro com chave de ouro Deus maravilhoso Olha aí galera, visitando aqui a parecida Diferente, viu Diferente, viu Diferente, viu Diferente, viu Diferente, viu Diferente, viu